Olá amigos tudo bem com vocês espero que sim nós estamos hoje nós estamos no guincho cascais nada melhor do que a gente respirar poder ver o mar eu estou aqui preparado com a minha máscara olha só limba estamos aqui com esse visual fantástico olha só que espetáculo esse marzão lindo atrás de mim olha incrível olha só esse visual bonitíssimo olha aqui nós estamos aqui no guincho cascais olha só bem a cor dessa água é algo assim fantástico olha bem legal muito muito tranquilo como vocês sabem que eu sou um madrugador vamos chegar mais ou menos aqui até essa parte olha só que fantástico isso aqui incrível olha gente a natureza é algo maravilhoso né lá no fundo tem os pescadores olha viva a natureza é muito legal a gente sente livre né só de pensar a gente está sentindo com esse solzinho no corpo parece mentira parece mentira foram duas semanas duas semanas não dois meses e tanto já perdi a conta ainda tem mais uns dias pela frente para a gente poder voltar ao normal mas é assim vamos aproveitar um pouco aqui esse visual bom eu vou mostrar para vocês também um pedacinho esse visual incrível essa maravilha vamos lá curtir essa paisagem linda aproveitar essa natureza realmente a gente está acabando com essa quarentena já tô com energia já energia tô com muita energia muita 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 tô sem tô cheio de emoção aqui nessa praia já há bastante tempo que eles não saia já estavam dois meses e tal dentro de casa que eu não ia pra praia que eu não via esse mar lindo que eu não caminhava enfim a gente respira a gente agradece a gente sabe vocês já tem noção como eu respeito a natureza como eu amo a natureza como eu eu gosto de estar junto à natureza já fiz uma boa caminhada já relaxei um pouco já meditei né que é super importante a gente meditar é super importante a gente é ter dentro da gente essa força essa energia né essa energia que nos dá motivação uma nova vida motivação para poder voltar a caminhar para poder voltar essa vida para poder voltar essa nova vida que a gente está vivendo né é isso aí é um dia de cada vez a gente tem que ter calma paciência e lutar contra tudo que está acontecendo e ter paz muita paz no nosso coração muita força a gente seguir em frente é isso que a gente precisa vamos lá continuar com isso aí obrigado a vocês novos inscritos meu muito obrigado as pessoas que estão entrando agora no canal agradeço muito vamos fazer aqui uma corrente do bem uma corrente da paz vamos fazer aqui uma corrente de pessoas boas de pessoas que vão para frente pessoas pensam na frente de pessoas que lutam e que gostam da natureza gostam da vida e que amem a vida principalmente isso vamos ser felizes um abraço a todos e não se esqueça vamos ser felizes de sempre até já a 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